Chegado Alder, agora é cacetada DJ Não vai passar vergonha à toa, bota essa pedra aí DJ Canal Adriano HD, o original do reggae E aí Alder? Aí que é bonito, aí ó É doido, segura O show Chega O Alder, o Alder Se tu não fosse meu patrão, nós ia se zangar agora, viu? Uma música dessa não pode ir pra boca Só dá vontade de eu chorar quando eu escuto essa música É pancada! É tiro direto, DJ! Vum, 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 vum! Vum, vum, vum! Vum, 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 vum! Vum, vum, vum! Vum, 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 vum! Vum, 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 v Olá rapaziada, olha o sonho da praia, vamos agarrar o sol com a mão, hein, chegando o swing bonito E a qualidade vai ter demais, agora, 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 que vai, que vem, vai, vai Nova Hollywood som a praia do Brasil Olá rapaziada, boa, olha o sonho da praia Grande PJ, toda a área E a parola DJ Nicolás Pedra Agora, agora No comando da Hollywood Som Hollywood Som Agora Belíssima Essa é a nova Hollywood Som A Pérola de Guimarães Vai Ele acorda já já Ele acorda já já Lá vai Canal Adriano HD O original do reggae Rolando com as pedras Ao som da praia Agora Bota a vinheta, bota a vinheta Olá rapaziada Agora, agora Seqüência Contagiante Nova Hollywood Nova Hollywood A Pérola de Guimarães Seqüência Não se confunda Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Essa é a mais nova exclusiva da nova Hollywood Oclusivo! Baby! Melanjo e Paola na Veixão! Canal Adriano HD, o original do reggae Chega aí, eu vou dançar! E na exclusividade, chegando! Bota pra você aí, a turma de São Raimundo! São Luís! E chega, eu vou dançar! Baby! A bomba é dançar! Bora, amigo! Don't take my sunshine day No, girl, don't go away Don't take my sunshine day My life has changed It was love at her side I can't explain these things You're always on my mind Don't take my bread away Oh, please don't put me down Someone like you I've never ever found My girl come back to me And say you love me too And say you love me too No one can treat me so But you No, girl, don't go away Don't take my sunshine day No, girl, don't go away Don't take my sunshine day Rua, rapaziada No, girl, don't go away Don't take my sunshine day No, girl, don't go away Clima e festejo Rua! E pra comandar a sequência mais linda Tem o DJ Nicolas Pedra O espetacular DJ Nicolas Pedra DJ Nicolas Pedra DIA NICOLAS PEDRA DJ Nicolas Pedra Não, 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 não Não, não! Não, não. Tchau, tchau! E pra comandar a sequência mais linda Tem o DJ Nicolas Pedra O espetacular DJ Nicolas Pedra NICOLAS Pedra DJ Nicolas Pedra Com humildade em ser emanciado pela paisa rejeita E a qualidade com sua sequência escapular 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 E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Nicolas Pedra DJ Nicolas Pedra Com humildade em ser emanciado pela paisa rejeita E a qualidade com sua sequência escapular E a qualidade com sua sequência escapular Jesus Christ, our Lord and Savior I know one day they will pay the price There will be no place to run And no place to run DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa de miligais E pra comandar a sequência mais linda tem o DJ Miglas Pedra O espetacular DJ Miglas Pedra, agora no comando da Hollywood Som Comandando a galera, Miglas Pedra O espetacular DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa de miligais Oh, oh, chega, chega Comandando a galera, Miglas Pedra O espetacular DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa de miligais I must have sent you to my life Oh, girl You're so divine Eu tô divine With your tender cup You'll be treating me right Oh, girl You'll make me feel nice You're always true to me Agora sim, com sua sequência espetacular In the way it should be In the way it should be I just have to give thanks Yeah For having you DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa de miligais Blessing me every day Yeah Girl, you are We're ninja We're ninja We never say Come in Comandando a galera, Miglas Pedra Com o espetacular Com o espetacular Com o espetacular DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa de miligais Oh, girl You're so divine With your tender love You'll be treating me right Oh, girl You make me feel nice DJ Miglas Pedra Mas perna Agora sim, com sua sequência espetacular In the way it should be I just have to give thanks Yeah For having you with me Agora, agora, diz DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa reggae Blessing me every day Yeah Girl, you are We're ninja Agora, agora In every step of me Girl, you've been We're ninja Blessing me every day E pra comandar a sequência mais linda Tem o DJ Miglas Pedra O espetacular DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa reggae E pra comandar a sequência mais linda Tem o DJ Miglas Pedra O espetacular DJ Miglas Pedra Com humildade, sempre elogiado pela massa reggae O espetacular O espetacular O espetacular Tem o KPます A suppose Chegando, chegando, chegando We are in trial times, nothing seems to be going fine Not yesterday, not today, might not even tomorrow Qualidade vai ser demais But the past is gone, verdadeiro Adriano HD, Adriano HD If we prepare for the future Agora, agora diz I'm gonna be my gaming time You know you must fight With all your might Each day or even night To get it, get it right You know you got to fight With all your might Each day or even night Nicolas Pedra Está, está, está Alô Márcio Ganaris, lá vem mais uma É pressão É pressão A maior Hollywood som A maior pressão sonora do Brasil Vamos embora dançar Cidade de Guimarães A música Vai Canal Adriano HD O original do reggae O que é que tem? O que é que tem? Pense numa música que você curte Paga o ingresso Ainda pegue o troco de Big V Que rapaz é muito amurrado essa música Melô da cidade de Guimarães Essa música é cantada É Guimarães É Guimarães A gigante e nova Hollywood som Do we act to wait for them to deliver Que não tem negócio de música doida They promised to help the down and out Hearing all about They promised to make good situation For each and everyone E suma e suma e suma Vamos botar a pedra But once they get in power Promises they don't remember All the Jews join the crooked field And then forget about me and you How much longer Do we have to wait to get an answer? You just okay Okay How much longer Do we have to wait for them to deliver? Must we wait forever? Exclusiva Vamos embora Ricardo O show Esse é mais uma exclusiva Da nova Hollywood som Hearing all about They promised to make good situation For each and everyone But once they get in power They promised to make good situation They promised to make good situation They promised to make good situation And then forget about me and you And then forget about me and you How much longer Do we have to wait for them to deliver? Everybody Daqui a pouquinho Minou de areia branca Everybody Everybody In love eternally We want me to never Come with you all together Come with you forever Me and you In love eternally O comedor de reggae Com farinha I wanna wait You're ready Exclusivo Make you be my king Vamos embora Nicolás Oi Loving you Seems really Ao defender Ricardo Nicolás Todo mundo A gravação do DVD Continua Together Forever Everybody Everybody In love eternally Late one night to never Together Forever Me and you In love eternally Together Forever Juntos para sempre Opa Eu hein Agora eu vou só beber agora Só beber Vambora Ricardo Vambora Nicolás Todo mundo Pegando junto Vambora Nicolás Vambora Nicolás Também Vambora Nicolás Vambora Nicolás Se tem um Vambora Nicolás Vambora Nicolás Segura a vibe Vambora Nicolás Vambora Nicolás Utilas In love eternally Economic Não, o Adriano HB, o original do reggae. Juliana! Não é essa coisa não! Somo aí, ó! Esse é o te dar uma ripada na Hollywood! Um melô da ripa! É muito elevado, hein?! F reversão !! Esse é oómio! Exclusivo! Ou radiola, ou radiola?! Esse é mais ou mais explosivo, do óleo de sol! Deixa tocar, deixa tocar... Unido! E dançando Oh baby, a ripa vai te comer Exclusividade total, turma Exclusiva Viva a dança I'll eat you baby E a ripa vai te comer Vamos nessa que é exclusiva Eu vou chegar e vai dançar E a ripa Bota a vinheta Exclusiva Oh yeah Such a beautiful thing I can proudly say Each and every day Oh yeah I will be with you always A ripa vai te comer 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 Eu vou chegar e vai dançar Eu vou chegar e vai dançar Exclusiva Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vamos embora turma Chega comigo Eu vou chegar e vou dançar A meu bem E a Riva Hollywood som vivo Nova Hollywood som A praia do Brasil DJ Ricardo O dono da sequência independente do Brasil Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ricardo É show Comando DJ Ricardo Indiscutivelmente Putindo Eu vou machucando Dança ao vivo DJ Ricardo O dono da sequência independente do Brasil Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ricardo É show Comando DJ Ricardo Indiscutivelmente Eu sou no combate, eu sou no combate I think of you only E dança ao combate Vamos para a turma Chega ao combate To take my heart away Comando DJ Ricardo Dança comigo Chega e dança do du And don't know what to do E a turma chegando Cuxando O som do combate Hollywood I want you to come back and stay Ah E o que? To take my heart away Essa é a sequência independente do Brasil Essa é a sequência do If only you knew Ricardo Ricardo E chega Can't stop thinking about you Amigo bonito A chuga E dança ao combate Começando, viu? Estamos no supermeral To take my heart away Vesperal ao vivo DJ Ricardo O dono da sequência independente do Brasil Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ricardo É show É show É show É show Comando DJ Ricardo Ricardo E diz continuamente Diz que eu venci Ha 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 Todo virou lá em pedras Amigo I think of you only Esse é o procegado porraça E dança Mas tem o nome aí Sinta todo o peso e a qualidade De uma sequência diferenciada Comando DJ O dono do Ricardo I want you to come back and stay I want you to come back and stay Vamos junto, viu, garoto? A chuga E chega a me dançar Take my heart away E aí, garoto? Essa é a sequência Segura If only you knew What can you throw me through Can't stop thinking about you Can't stop thinking about you E dança All I want you to do Come back and stay To take my heart away E for me and you What can you throw me through Can't stop thinking about you Amigo bonito Machuca no turma Chega a dança Do turma